Transforma-se o amador na coisa amada com seu feroz sorriso, os dentes, as mãos que relampejam no escuro. Traz ruído e silêncio. Traz o barulho das ondas frias e das ardentes pedras que tem dentro de si e cobre esse ruído rudimentar com o assombrado silêncio da sua última vida. O amador transforma-se de instante para instante e sente-se o espírito imortal do amor, criando a carne em extremas atmosferas acima de todas as coisas mortas. Transforma-se o amador corre pelas formas dentro e a coisa amada é uma baía estanque, é o espaço de um castiçal, a coluna vertebral e o espírito das mulheres sentadas. Transforma-se em noite extintora porque o amador é tudo, é a coisa amada, é uma cortina onde o vento do amador bate no alto da janela aberta. O amador entra por todas as janelas abertas. Ele bate, bate, bate. O amador é um martelo que esmaga, que transforma a coisa amada. Ele entra pelos ouvidos e depois a mulher que escuta fica com aquele grito para sempre na cabeça, arder, como o primeiro dia do verão. Ela ouve e vai transformando, enquanto dorme, naquele grito do amador. Depois acorda e vai e dá-se ao amador. Dá-lhe o grito dele. E o amador e a coisa amada são o único grito anterior de amor. E gritam e batem. Ele bate-lhe com o seu espírito de amador e ela é batida e bate-lhe com o seu espírito de amada. Então o mundo transforma-se nesse ruído áspero do amor, enquanto em cima o silêncio do amador e da amada alimenta o imprevisto silêncio do mundo e do amor. Não sei como dizer-te que a minha voz te procura e a atenção começa a florir quando sucede a noite esplêndida e vasta. Não sei o que dizer quando longamente teus pulsos se enchem de um brilho precioso e a estremeces como um pensamento chegado. Quando, iniciado o campo, sentei o imaturo ondula tocado pelo pressentir de um tempo distante e na terra crescida os homens entoam a vindima, eu não sei como dizer-te que sem ideias dentro de mim te procura. Quando as folhas da melancolia arrefecem com astros ao lado do espaço e o coração é uma semente inventada em seu escuro fundo e em seu turbilhão de um dia, tu arrebatas os caminhos da minha solidão como se toda a casa ardesse pousada na noite. E então, não sei o que dizer, junto à taça de pedra do teu tão jovem silêncio. Quando as crianças acordam nas luas espantadas que às vezes se despanham no meio do tempo, não sei como dizer-te que a pureza dentro de mim te procura. Durante a primavera inteira aprendo os trevos, a água sobrenatural, o levo e abstrato correr do espaço e penso que vou dizer algo cheio de razão. Mas quando a sombra cai da curva sófrega, dos meus lábios sinto que me falta um girassol, uma pedra, uma ave, qualquer coisa extraordinária. Porque não sei como dizer-te sem milagres que dentro de mim é o sol, o fruto, a criança, a água, o Deus, o leite, a mãe e o amor que te procuram. Todas as coisas são mesa para os pensamentos, onde faço a minha vida de paz, num peso íntimo de alegria, como um existir de mão fechada puramente sobre o ombro. Junto a coisas magnânimas de água e espíritos, a casas e achas de manso consumindo-se, ervas e barcos altos, meus pensamentos criam-se, com uma outrora lento, um sabor de terra vermelha e pão diurno. E em cada minuto a criatura feliz do amor, a nua criatura da minha história de desejo, inteiramente se abre em mim, como um tempo, uma pedra simples, ou um nascer de bichos num lugar de maio. Ela explica tudo, e o vir para mim, como se levantam paredes brancas, ou se dão festas nos dedos espantados das crianças, é a vida ser redonda, com seus ritmos sobressaltados e antigos. Tudo é trigo que se coma, e ela é o trigo das coisas, o último sentido do que acontece pelos dias dentro. Espero cada momento seu, como se espero rebentar das amoras, e a suave loucura das uvas sobre o mundo, e o resto é uma altura oculta, um leite e uma vontade de cantar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí